Olá pessoal, no meu vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a preparar essa receita. É um cremosinho de maria mole e a gente faz uma cobertura de chocolate ao leite, que é um ganache maravilhoso. Eu tenho certeza que todos vocês vão se apaixonar. Olha que delícia! Em um liquidificador nós vamos colocar 100 ml de água quente e logo em seguida vamos colocar a maria mole, a de coco, sabor de coco. Vamos bater por alguns segundos só para que se misture bem os dois ingredientes. Vamos acrescentar uma latinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, por último vamos colocar uma xícara de coco ralado e agora vamos bater bem. Agora vamos despejar aqui a nossa receita em um recipiente que possa ir para a geladeira e vamos deixar firmar por algum tempo. Quando ela estiver firme já vamos colocar a nossa cobertura. A nossa receita está na geladeira e ela já está bem firme, então já podemos colocar a cobertura. Aqui eu tenho o chocolate ao leite 100 gramas e eu vou levar ao microondas para dissolver de 20 em 20 segundos. De 20 em 20 segundos você vai tirando e vai mexendo e ele já está bem derretido. Agora já podemos juntar com uma caixinha de creme de leite e fazer o nosso ganache. Fica perfeita essa receita, bem fácil. Eu deixei a minha receita na geladeira por quase uma hora, ela está bem firme, olha só, você balança e você vê que ela está bem firminha aqui. Agora já podemos colocar a nossa cobertura aqui por cima, é só colocar e espalhar bem. Agora vamos levar para a geladeira por mais ou menos uns 30, 40 minutos ou até mesmo uma hora para que essa parte de cima também fique bem firme e bem geladinha. A nossa sobremesa está quase pronta, olha só, fica uma maria mole cremosa com essa cobertura linda de chocolate, está bem geladinho, mas dá para ver aqui como ela fica maravilhosa. Agora vamos colocar um pouquinho de chocolate granulado, você pode colocar o que você tiver na sua casa e a gente vai fazer uma decoração aqui por cima, só para ficar ainda mais gostoso e ficar uma receita bem bonita. Bom pessoal, fiquem com o resultado final da nossa receita, ela está linda, vou fazer aqui um corte para vocês verem como ela fica super cremosa, vale a pena conhecer e fazer em suas casas. divulga, manda para seus amigos e faz também, olha só, que receita linda. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho